Bom, gente, é isso mesmo. Como vocês viram no título do vídeo, nesse vídeo, Pink Trumpet vai finalmente ganhar um vasinho novo. Já estava precisando, né? Há muitos, muitos meses. E eu achei que seria legal gravar para vocês um pouco do processo de como foi até esse vasinho da Pink Trumpet ficar pronto, né? Começando por comprar as tintas, porque eu tive que comprar várias tintas para pintar esse vasinho. Esse é, na verdade, acho que o primeiro vaso de uma série de vasinhos que eu quero pintar aqui para plantar algumas suculentinhas. E eu gravei aí um pouquinho para vocês lá da loja onde eu comprei as tintas. Eu gosto bastante dessa tinta PVA da Acrilex, que é uma tinta comum, né? Que a gente encontra em qualquer papelaria para comprar, né? É uma tinta que não é das mais caras que tem, então é mais acessível também. Comprei tinta, comprei alguns pincéis. Um pouquinho mais na frente no vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Mas vocês sabem, né? Eu sempre gostei bastante de compartilhar alguns artesanatos, né? Que eu faço por aqui. E eu gosto bastante de pintar, de pintar latinhas, pintar os vasos agora, né? Alguns vasinhos de barro. E eu sempre falei aqui no canal que não precisa ter um milhão de cores de tinta para você ter várias cores para pintar o que você quiser, né? Eu até mostrei algumas cores diferentes, só que eu sempre comprei basicamente as cores primárias e fui fazendo assim várias e várias misturas para ter todas as cores de tinta que eu quero, né? Então eu acho muito mais prático do que você comprar aí 30, 50 potinhos de tinta, né? Até mostrei para vocês algumas opções diferentes, né? De tintas, de alguns outros materiais. Mas, gente, sério, eu não posso ir. É dois lugares que eu não posso ir porque eu quero passar o dia todo olhando coisa, eu quero comprar tudo. É em papelaria e em garden, em barra floricultura, né? Nossa, é muito legal. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de comprar material assim. E aí gravei para vocês também alguns pincéis. Tinha uns kits de pincéis muito bonitos. Só que eu tenho um sério problema com pincel novo, que eu sempre perco o meu pincel. Todo mês eu estou aqui mostrando o pincel novo que eu comprei. Quando eu vou procurar o pincel, eu não acho. Mas muitos, muitos, muitos pincéis. Eu adorei aqueles lá verde água. Mas já mostro para vocês o que eu comprei. Como eu falei, eu não comprei um milhão de cores de tinta, não comprei muita coisa. Eu comprei, acho que só o quê? Umas quatro, seis cores de tinta, que eram as tintas que eu já tinha aqui, na verdade, né? As mesmas cores, basicamente as cores primárias. E um rosinha e um verde água, que eu gosto de fazer algumas misturas. Mas eu acho muito mais barato você comprar as cores primárias e ir fazendo as suas próprias misturas. Do que ficar comprando várias e várias cores de tinta. Aqui a cor que eu mais uso é o branco, né? Porque eu vou misturando com basicamente todas as outras cores. Então aí vocês até viram a caixinha com algumas outras minhas tintas. E eu comparando aí alguns potinhos de tintas mais velhas, essa outra tinta turquesa não fazia tanto tempo assim que eu comprei, mas o que acontece? Eu usei bastante, ficou um tiquinho de nada de tinta e ela acabou secando. Essa tinta vermelha já era uma mais velhinha, que eu comprei em 2019 e secou completamente. E foi por isso que eu comprei tintas novas, mas essa tinta rende muito. E comprei também dois pincéis bem fininhos, perfeitos pra fazer detalhes. Mas então essas foram as comprinhas. Vamos agora então pro vasinho da Pink Trumpet. Eu gravei só alguns takes pra vocês. Então ó, no começo peguei e escolhi o vasinho, né? Passei aí tinta branca, passei umas duas, três comadas de tinta branca. Pra ficar uma base bem clarinha pra essa cor aí que eu preparei. Que ficou no final das contas um azul, meio turquesa. E aí na parte da pintura em si eu não gravei muito. Então acho que esse foi o máximo que eu consegui gravar. Mas eu usei uma imagem de referência que eu peguei no Pinterest, como eu sempre faço, né? Na maioria das vezes. Então aqui ó, pulando pro vasinho já pintado. Agora chegou a hora de envernizar esse vaso. E mais na frente eu vou mostrar pra vocês o verniz que eu usei. Mas no geral foi isso. Bom gente, vocês acabaram de ver aí um trechinho de eu pintando o vaso da Pink Trumpet. E agora chegou o momento de plantar ela. Tá aqui tirando folha seca. Olha que gracinha. Pontinhas vermelhinhas. Finalmente a Pink Trumpet vai sair desse copinho aqui de plástico. Depois de alguns meses. Vou mostrar pra vocês agora como que o vaso ficou. Já tô aqui separando a Pink Trumpet. E de olho nas próximas suculentas que eu vou replantar, né? Como eu falei, tem várias que já estão ficando apertadas pros vasos que estão. Eu acho que uma das próximas que eu quero mudar de vaso é a gila. Mas aí ela tem que plantar numa cuia maior ainda do que esse vaso, né? Mas gente, olha que planta linda. Muito, muito linda. Tem aqui algumas suculentas precisando ir pra um vasinho maior. Mas vocês sabem que eu gosto de vê-las apertadinhas, né? Ó, aqui o meu Adria Babalu que tava num vasinho número 6. Alguém até me perguntou lá no Instagram se ele já tinha soltado brotinhos. E por enquanto eu acho que tem um micro brotinho de nada ali. Acho que nem vai aparecer na câmera pra vocês. Mas ele tá por aqui. Tá nem com 15 dias ainda que eu cortei, né? Mas estou aqui de olho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês. Acho que ainda não mostrei a florzinha do Jimno Calissian que abriu. Tá abrindo, né? Ela ainda não abriu completamente. Mas, ó, florzinha branquinha. Muito fofa. Ele tá meio vermelhinho, né? Ele, ó, é uma plantinha aqui que eu comprei. E não troquei ainda o substrato, né? Não costumo fazer isso, mas tá aqui no mesmo substrato que eu comprei. Mas bora lá, então, plantar a Pink Trumpet no vasinho novo, finalmente. Bom, já estou aqui com praticamente tudo que eu vou precisar. Já tenho aqui o vasinho já envernizado. Substrato aqui. Pedrinhas pra pôr de forração. A Pink Trumpet, é claro, né? Gente, vocês conseguem ver como ela já tá mais coloridinha? Agora no outono. Mas, ó, o vasinho ficou assim. Eu não gravei muitos takes pintando, né? Mas fui eu que pintei. Eu tava pintando ele mais à noite, né? Quando eu chegava do trabalho. Então, a iluminação não era das melhores pra gravar pra vocês. Mas, no final das contas, ficou assim. Eu queria um vasinho bem colorido. Eu sempre achei muito bonito vasinhos pintados. Subo lendas plantadas em vasinhos coloridos. Eu acho o vasinho de porcelana lindo. Mas não dá muito certo por aqui, como eu já falei, né? Pra vocês. E vou testar agora com os vasinhos de barro. Acho que vai ficar bem legal ali no cantinho das latinhas que eu já pintei. E aí, ó. Eu envernizei aqui com um verniz brilhante, como vocês podem ver. E aí ficou assim. Ficou um fundinho, um azul, meio turquesa. Com várias florzinhas, com várias florzinhas, vários tons de rosa. Algumas florzinhas branquinhas. E eu achei que ficou um vaso muito bonitinho. Não sei se a Pink Trumpet vai ficar meio apagadinha, porque o vaso ficou bem colorido. Mas eu acho que não. Eu acho que super vai combinar com ela, né? E eu achei que o vaso ia ficar super grande. Mas, aparentemente, não vai, né? Vai, obviamente, ficar maior que esse copinho. Mas não vai ficar enorme, enorme pra ela. Então, bora lá plantar. Como eu sei que vocês vão ter que montar do verniz, é aquele mesmo verniz que eu uso nas latinhas, ó. Esse aqui da Tecbond, eu paguei acho que vinte e poucos reais e dura bastante. Ainda tem um pouquinho ainda. Dá pra eu passar em alguns vasinhos, em algumas latinhas. Só tem que ter um pouquinho de cuidado pra não acabar exagerando, que nem eu exagerei um pouquinho. Porque aqui ali ficam umas bolinhas. Quase não dá pra ver, mas ficam umas bolinhas. Ou acaba escorrendo um pouquinho e ficando amarelado, ó, que nem aqui. Mas eu acho que fica muito legal o verniz brilhante. Antes, vocês lembram que eu gostava mais do verniz fosco, né? Eu achava que ficava mais bonitinho. Mas agora, estou gostando bastante do acabamento do verniz brilhante. Eu acho que realça mais a pintura e as cores. Mas bora lá plantar, então. Já vou colocar aqui um pouquinho de substrato pra agilizar. Vou colocar primeiro só um pouquinho... Só um pouquinho de substrato. Porque eu vou encaixar aqui o torrão dela dentro do vaso, né? Como esse copo é bem pequenininho, já faz um tempo que ela tá aqui. Acredito que vai sair inteiro. E olha só o que eu falei. Ela tava bem apertadinha aqui, né? E agora, gente... Nada demais centralizar aqui no meio do vaso. Eu sempre deixo meio tortinha, né? Mas só completar com substrato em volta e é sucesso. Agora, pedrinhas pra finalizar. Essas minhas pedrinhas estão misturadas com pedacinhos de carvão, casca de arroz carbonizada, porque são pedrinhas que eu já estou reaproveitando. Mas, então, ó... Esse foi o resultado da Pink Trumpet no vasinho novo. Vasinho pintado, né? Especialmente pra ela. Achei que ficou muito, muito linda. Quando ela estiver mais estressadinha, mais rosinha, acho que vai ficar mais bonita ainda. E agora ela vai ter bastante substrato, bastante espaço aí pra crescer, pra se desenvolver mais ainda. E ficar mais bonita do que ela tava no copinho, né? Vou colocar ela agora junto com as suculentas nas latinhas. Pra gente ver como que vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Já tinha até um lugarzinho ali. Vai ficar aqui no meio de várias latinhas. Só ela de vaso de barro e esse vasinho aqui de plástico, né? Que eu também pintei. Mas, ó... Ficando bem colorido esse cantinho, hein? Vou mostrar, então, agora algumas outras suculentas pra vocês me ajudarem a escolher qual vai ser a próxima que vai ir pra um vasinho de barro pintado. Ó, as candidatas são... Lola. Tá nesse vasinho aqui. Tá merecendo um vaso maior também já. Então, a Equiveria Lola. A Agila, que eu já mostrei pra vocês. Essa mudinha aqui, da Graptoveria Snow White, que tá num vasinho minúsculo, número 6. E acho que ia ficar muito bonita num vasinho assim, azul. Azul ou amarelo, pra contrastar com esse roxinho, meio rosinha dela. Acho que ia ficar muito linda. E, por último, Glauquinha, também num vasinho número 6. Acho que ia ficar muito linda num vasinho de barro pintada. Então, me ajudem aí nos comentários a escolher quem vai ir pra um vasinho de barro agora. E comenta aí o que vocês acharam do vasinho novo da Pink Trumpet. Se ficou legal, se combinou. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo pintando vasinhos. Se vocês querem ver mais passo a passo, posso tentar gravar mais das próximas vezes. E olha só, acabei de perceber aqui, ó. Pink Trumpet, a minha maior. E aqui, uma mudinha que eu plantei recentemente nessa latinha aqui. Fala sério, né? Essa suculenta é muito, muito linda. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.